Muito bem, mais um serviço concluído na cidade de Santa Bárbara. Dessa vez fizemos aqui uma hélice cat, que é uma hélice aqui para o gato não pular o muro. Como vocês podem dar uma olhada, quando ele tentar pular, ele vai bater a patinha aqui e vai girar. Beleza? É isso aí, mais um serviço da Previne, concluído com sucesso. Precisando, pode entrar em contato. O número é 319-8681-8319. E esse aqui é o nosso cliente. É isso aí.